Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar os meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Se tem que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Com lágrimas molhar Se o adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Bruno! Tenta muito Bruno, eu já te falei isso no show que eu fui No seu camarim e vou repetir pra todo o Brasil Você só vai deixar de fazer sucesso Você e o Marrone Quando você quiser Porque essa voz abençoada que você tem É incrível Qualquer música que você canta É muito bom ouvir Eu sou seu bã É verdade Tô puxando a... Tô jogando convécie porque sou fã Agora tá dupla Eu porque esqueci meu sal Pra dar um beijo no seu salto E como pode desse tamanhinho Sair uma voz dessa, né? Dormir na praça Manda aí Tá socado Manda dormir na praça Eu caminhei sozinho pela lua Falei com as estrelas e com a lua Deitei no banco da praça Adormeci e sonhei com você No sonho você veio Provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E vem na hora cá No ponto alto do amor Já era dia O guarda me acordou Vamos lá Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Seu guarda Seu guarda Seja meu amigo Me bata Me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Primeiro sucesso da dupla de Bomba